Toda vez que eu tô trabalhando no computador, o meu gato vem e sobe na mesa, deita no teclado, encosta no computador. É um comportamento estranho, mas eu queria saber muito o que que atrai esse gato ali. Porque eu não gosto muito disso. Muitas vezes acaba me atrapalhando a trabalhar. Então o que que eu posso fazer? Se identificou com essas falas? Então fica aí que esse vídeo é pra você. Se você não me conhece, meu nome é Paula Silveira, eu sou Médica Veterinária e esse é o espaço que eu reservei pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Se você ainda não é um inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal porque a gente tem vídeos novos todos os dias aqui pra vocês entenderem muito melhor esse universo dos pets. Eu sei que muitos de vocês que tem um gato já notaram esse comportamento e ficaram se perguntando por que que isso de fato acontece. Até mesmo porque os bichanos tem uns comportamentos que a gente nunca entende. Como esse, por exemplo, será que tem alguma coisa no seu computador que vai atrair o seu gato? O que que tá acontecendo? É isso que eu vou te contar. Antes de eu te contar, não deixa de clicar no like não se você acha que esse assunto é relevante porque assim você me ajuda a divulgar esse vídeo. Preciso te contar que os gatos, apesar deles trazerem muitos dos comportamentos dos ancestrais deles, eles passaram por muitos processos de adaptação e readaptação. E os seus ancestrais, na maioria das vezes, tá, são animais de lugares muito quentes, como o Egito, por exemplo. Sendo assim, a maioria dos gatos apreciam e muito o calor. Mesmo aqueles gatos que já moram, já são adaptados a climas muito frios, eles sempre estão procurando um lugar um pouco mais quentinho pra ficar. Não pode ver um calorzinho que deita, que relaxa e passa horas por ali. Bom, e um computador ligado, um notebook ligado, é algo que dá um calorzinho muito confortável pros gatos. Então esse é um dos motivos que os gatos sempre estão querendo deitar no seu teclado notebook ou então na CPU do seu computador. Mas, outro motivo é que sim, os gatos clamam por atenção o tempo todo. Porque afinal de contas, como assim você tá prestando atenção nesse negócio aí e não tá prestando atenção no seu ser soberano? Então sim, eles estão querendo atenção quando eles veem que você tá prestando atenção em muitas coisas, menos nele. E uma dica muito legal pra você adaptar ele na sua casa é, se o seu gato tem esse comportamento e você não gosta desse comportamento, pega uma caixa e coloca próximo do computador ali. Assim ele vai tá num lugar quentinho, num lugar que ele gosta, que ele vai se sentir escondido, que é a caixa, e também você vai tá próximo dele. Então ele vai se sentir mais confortável e mais tranquilo de ficar ali. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi bem rapidinho, mas como essa é uma dúvida recorrente, eu achei válido trazer esse vídeo aqui pra vocês hoje. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!